Bom dia. Tia, hoje eu vou falar com vocês sobre realismo, né? Vamos lá. O realismo tem como objetivo representar a realidade vivida pela sociedade, fazendo críticas a temas sociais, a linguagem utilizada direta e objetiva, ao contrário do subjetivismo encontrado no romantismo. Os integrantes desse movimento repudiavam a artificialidade do arcadismo e do romantismo, pois sentiam necessidade de retratar a vida, os problemas e costumes das classes médias e baixas, sem haver necessidade de se inspirar em modelos do passado. O movimento manifestou-se também na escultura, na pintura e em alguns aspectos sociais. Há dois fatos históricos que foram fundamentais para a criação e crescimento do realismo, no caso, a Revolução Francesa e a Revolução Industrial. Como consequência delas, surgiu o crescimento do poder da burguesia na sociedade. Com isso, as cidades passaram a ter cada vez mais pessoas que migraram do campo em busca de melhores condições de vida, por meio do trabalho nas fábricas e comércios. O realismo retratou, com bastante objetividade, o cotidiano dessas novas cidades dominadas pela burguesia. A vida da população de classe média e pobre passou a ser tema de narrativas, nas quais, em certas obras, se percebe um forte tom de ironia e crítica social. As principais características são objetividade, correção e clareza de linguagem, contenção das emoções, narrativa lenta e impessoalidade do narrador. Para a aula, esse vídeo revisional que a tia passou, para casa, revisão, exercícios. Ó, está aqui os temas, os temas e questões que a tia passou para vocês. Para vocês treinarem um pouquinho. Qualquer dúvida, manda para a tia para o e-mail, tá? Fiquem com Deus, meus amores. Até a próxima.